Item de número 11, processos nº 48500, 006192 de 2014 e 48500, 002952 de 2015 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da DME Distribuição SA a vigorar a partir de 28 de outubro de 2015 bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DEC-FEC para o período de 2016 a 2019 Relatou o diretor André Peptoni O contrato de concessão de distribuição nº 49 de 99 regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia na área de concessão da DME e estabelece que a 4ª revisão tarifária da concessionária vi gerar a partir de 28 de outubro de 2015 As metodologias aplicáveis ao 4º ciclo encontram-se definidas no módulo 2 e 7 do PRORET que tratam do cálculo de revisão tarifária e da estrutura tarifária E a resolução homologatória 1858 de abril de 2015 foi homologada à revisão extraordinária das concessionárias de distribuição e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros e portanto não alteraram em regra as tarifas econômicas Em 16 de maio de 2015, a DME participou de reunião no ANEL para apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até então A reunião com o Conselho de Consumidores ocorreu em 20 de maio e em 8 de julho, a SGT apresentou à DME e ao Conselho de Consumidores a proposta preliminar de revisão tarifária E a SGT, pela nota técnica 195, então submeteu à diretoria colegiada da ANEL a proposta de revisão tarifária da DME E a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica 62 de 2015 apresentou proposta para a fixação dos limites dos indicadores de qualidade, DEC-FEC para o período de 16 a 19 ao relatório Procuradoria Também na linha de outras manifestações, processo de abertura e revisão tarifária como aconteceu nos itens 1, 2, 3 e 9 o quadril já se manifestou também nesse caso, nessa reunião Então aqui, senhores diretores, a proposta de revisão tarifária é que o reposicionamento tarifário calculado conduz a um efeito médio de 11,58% sendo 15,84% na alta tensão e 7,84% na baixa tensão E a diferença entre alta tensão e baixa tensão decorre dos itens de custos que sofrerão alterações e as principais alterações são a variação da cobertura da cota anual da CDE que por ser custo recuperado via tarifa em reais por megawatt hora igualmente por todos os grupos tarifários, os consumidores do grupo A que tem tarifa menor e consumo elevado perceberão aumento relativo mais elevado que os consumidores do grupo B e a nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários devido ao recalto da estrutura tarifária E o efeito médio nas tarifas decorre, sobretudo, do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B que contribuiu para o efeito médio de 8,88% ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B anualmente contidos nas tarifas os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro da inclusão de componentes financeiros apurados no atual processo tarifário com efeito de 3,31% e da retirada do último processo tarifário que foi recolhido nos últimos 12 meses com efeito de menos 0,61% Aí eu chamo a atenção aqui para a tabela 2 Onde a gente observa que a parcelar representa 5,87% dos quais o encargo setorial 9,18% e capitaneado, sobretudo, com 7,21% a CDE conta CR ou seja, o ressarcimento do empréstimo feito no ano de 2014 das distribuidoras custo de transmissão negativo e o custo de aquisição de energia também negativo em 3,10% A gente chama a atenção que a parcela A e B apresentou uma variação de 3%, 3,01% que conduz então ao IRT econômico de 8,88% Aí nós temos a entrada financeira de 3,31% e a retirada de menos 0,61% o que conduz então ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 11,58% E na parcela A, que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica, as atividades de transmissão e a de geração nessa parcela sobressai então um aumento de 9,18% E dos encargos setoriais destaca-se a conta CR que se destina a quitação das operações de créditos da CCE no âmbito da conta CR e a líquida definida para o DME impactou em 7,21% Nós temos que a compra de energia teve um impacto negativo e aqui eu estou na tabela 3 a gente observa que o mix da concessionária é de 147,39% houve uma redução de 5,77% e aqui cabe uma comparação com a distribuidora que está próxima que é a CEMIG e que teve o processo relatado recentemente em 7 de abril pelo diretor Tiago e que no caso da CEMIG o mix de aquisição de energia é de R$ 170,05 então o DME com o mix de 147,39 tem um número bem inferior da CEMIG tem a questão das perdas que estão sendo consideradas agora e a abordagem adotada para a definição dessas perdas não técnicas é a de comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis e o ponto de partida é a trajetória de perda estabelecida regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançados pela distribuidora e o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras e no caso do DME a SGT propôs que seja adotado como ponto de partida de trajetória de perdas não técnicas o percentual de 0,99 sobre o mercado de baixa tensão o que corresponde ao menor valor entre o limite definido no ciclo anterior e a média histórica da empresa no que tange a meta para o final do ciclo a superintendência propôs o percentual de 0,77 de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão tendo em vista que foi identificado para o DME referencial de perdas baseado na comparação com outras distribuidoras inferior ao ponto de partida proposto e as perdas técnicas foram calculadas levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária com pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores e o referencial de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada e o valor calculado para o DME foi então de 4,09% e será mantido constante em todos os processos tarifários subsequentes até a próxima revisão a parcela B cujos custos são administrados pelas distribuidoras é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias e essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual de ativo e desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B da concessionária foi de 15,3% em decorrência da atualização nos reajustes pelo IGPM descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado na última revisão e a metodologia de definição dos custos operacionais eficiente estabelece o método de comparação entre concessionárias para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas e a partir dessa análise é então estabelecido um intervalo de custo eficiente no caso do DME a cobertura de custo operacional presente nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo próprio método de comparação entre distribuidores como resultado foi estabelecida a trajetória de redução desses custos custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo e com a aplicação da metodologia resultou em redução anual dos custos operacionais de 0,26% ao ano não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento e na comparação com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou em relação inferior a 120% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos o resultado final da análise foi então a utilização da revisão do custo operacional inferior ao atualmente imputado as tarifas contribuindo para a redução de menos 0,11% o custo anual de ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória e a primeira corresponde à remuneração dos investimentos a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos e visa a recomposa ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil a esse respeito da remuneração do capital houve então a variação de 25% em relação aos valores atualmente incluídos nas tarifas o que representou impacto de 1,73% essa situação adveio do aumento ao walk regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões e referentemente à cota de reintegração regulatória houve então a variação de 38% em relação aos valores atualmente incluídos nas tarifas o que impactou as tarifas em 1,31% a situação decorreu do aumento da base de remuneração bruta combinado com o aumento da taxa de depreciação e a tabela resume os componentes financeiros na revisão tarifária do DML que totaliza 3,31% os componentes financeiros mais expressivos considerados nesta proposta foram a CVA energia a CVA em cargos setoriais e o financeiro de reversão além do diferimento parcial do reajuste de 2014 autorizado pela resolução homologatória a 1812 de 2014 e o impacto de 8,94% na CVA energia é decorrente do descasamento entre as tarifas de coberturas consideradas no processo anterior e os valores realizados e a principal modalidade contratual que impactou o salto da CVA energia foi Itaipu com um impacto de 3,14% o impacto é decorrente da alta do dólar nesse período e destaca-se também o impacto de 3,06% gerado pela contratação de energia de geração distribuída de chamada pública cuja tarifa de repasse é bem superior ao mix médio de compra do DME e os gráficos 3 e 4 demonstram tais efeitos por modalidade contratual então o gráfico 3 apresenta a CVA energia por modalidade de aquisição de energia e o gráfico 4 a participação do efeito médio da CVA energia em relação aos componentes da CVA encargo com efeito de 11,03% registra-se que o cálculo não considerou o aumento da cobertura tarifária das cotas de CDE uso no momento da RTE para se considerar até o efeito o componente CVA encargo deve ser analisado simultaneamente com os componentes financeiros de reversão da RTE o que resulta em participação agregada de 0,48% e por fim o financeiro do diferimento de parte do reajuste tarifário de 2014 conforme homologado pela resolução 1836 teve impacto de 11,92% na revisão e sobre a definição do fator X nós temos que o componente PD que o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor ele foi estabelecido em 1,16 e que o componente T que tem por objetivo estabelecer a trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise dos custos operacionais eficientes indicar necessidade de revisão desses custos ele foi estabelecido em 0,13 e o componente Q vai ser estabelecido ao longo do reajuste isso faz com que o fator X do DME que vai ser considerado na próxima revisão tarifária será de 1,29 o qual deverá ser adicionado do componente Q que é definido em cada reajuste os gráficos 4 e 5 demonstram a composição de receita com e sem tributos e chama atenção o gráfico 7 que mostra a evolução da tarifa residencial do DME e nesse caso do DME nós temos uma tarifa que evolui bem inferior ao IGPM e ao IPCA quando comparado de outubro de 2007 a outubro de 2015 e cabe mencionar também que a tarifa residencial é de R$ 441,90 após aprovado o aumento tarifário que está sendo submetido à audiência pública e fazendo um paralelo com a tarifa da CEMIG que é uma concessionária vizinha a tarifa residencial da CEMIG é R$ 509,74 então é praticamente mais de R$ 50,00 inferior da CEMIG mais R$ 50,00 não quase R$ 70,00 inferior da CEMIG então tem uma tarifa residencial bem um pouco menor e sobre a proposta de DEC-FEC senhores diretores eu chamo a atenção para o gráfico 7 onde a gente observa que tem um limite regulatório em linhas e o que estão nas barras é o que é apurado pela empresa e que a empresa apura valores bem inferior ao limite regulatório ou seja, tem uma empresa que presta o serviço com qualidade e está sendo estabelecido então para o DEC para o intervalo de 2016 a 2009 ou seja, começa com 8 horas em 16 e 17 e cai para 7 horas em 18 e 19 e o FEC que é a frequência de interrupção começa com 7 e 57 depois estabiliza em 6 e 57 mas a empresa apurou em 2014 2 e 63 é um número bem inferior vai ser um grande desafio para essa empresa e nós temos também que a questão das compensações que esses limites eles são estabelecidos por conjunto coloquei valor global mas pode ser que nos conjuntos individualmente está ocorrendo transgressão e isso fez com que houvesse indenização para os consumidores mas a gente observa uma pequena monta em 2012 foram 12.500 reais 2013 6.500 reais e 2014 13.300 reais então a partir de tais argumentos e do que consta nos processos 48.500.00.6192.2014.67 e 48.500.00.1325.2015.90 voto pela instalação de audiência pública de 5 de agosto a 3 de setembro com sessão presencial em Poços de Caldas no dia 3 de setembro de 2015 ou seja, nós vamos fazer a sessão presencial numa quinta-feira então a audiência pode seguir até sexta vou colocar 4 de setembro de 2015 uma sexta-feira para encerrar a audiência e tudo isso para obter subsídios para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da DME distribuição de energia SA é o voto tem discussão tem votação voto com o relator também voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclamo que a editora decidiu pela abertura de audiência pública no período de 5 de agosto a 4 de setembro de 2015 com reunião presencial na cidade Poços de Caldas, Minas Gerais em 3 de setembro de 2015 para obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária periódica da DME distribuição SA e para a definição do limite indicador de DEC-FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2016 a 2019 próximo item